Por tua morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei